O porta-algemas fabricado pela Bélica tem uma ótima construção e passa muita segurança. Desenvolvido em polímero, o passador de cinto nesse caso é um destaque, pois ele possui uma catraca rotativa ajustada, facilitando o porte e as diversas filosofias de uso. Pensado para uso ambidestro, possui um botão de pressão que mantém as algemas no lugar. Disponível nas cores verde, marrom, coiote e preto é uma peça essencial para aqueles que querem garantir o porte de algemas e cumprir sua função com muita segurança.